Atenção para a contagem regressiva! 5, 4, 3, 2, 1... Boa noite! E começa agora a sessão dupla, que também é premiada! E para o Brasil, começamos com o SBT, mais um programão super animado do nosso Vila Mãe! Boa noite, amigos! E o fã do Brasil está começando agora o programa Cidade contra Cidade! Hoje, muito equilibrado, o programa passa ou repassa! Colégio Cruzeiro do Sul, 3.400! E o Nascimento, 3 cruzantes! Os homens guerreiros, eles usavam armaduras quando iam à guerra, não é verdade? Entre os animais, alguns já nascem usando uma couraça que protege seus corpos! Atenção para a sessão do Brasil! Música 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 Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigadão mesmo por ter vindo, viu? Muito boa noite, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um sabadão. No momento, em que nós estamos a noite, podemos nos encontrar. Levar um pouco de alegria para você que está em casa, para você que está se preparando aí para daqui a pouco dar uma dormida gostosa neste final de semana. Mas o nosso programa hoje está recheado de atrações, hein? A comida na mesa, nós dois juntos aqui para o nosso super paradão. Valendo! Vamos lá, o relógio já está marcando. Vai, relógio, pulou. Pega e passa agora. Cuidado para não largar, cuidado para não cair. Agora sim, pode largar, cuidado com a água. Boa! É a hora que esse programa vai pegar fogo, o campeão do ingresso já está recebendo as duas comunidades que aparecem no programa nações unidas. Meu amigo do Brasil, hoje vai pegar fogo mesmo, porque hoje tem as duas comunidades, as duas pessoas que vieram para ganhar. O ar, domingo, lugar. O ar, domingo, lugar. Mais um domingo! O que está começando em mais um sábado? Muito obrigado, obrigado a vocês que vieram ao Teatro do S&P. E a você que está em casa, uma super noite, muito quente, com os sucessos da nossa música, sucessos nacionais e internacionais, a partir de agora, no nosso sábado. E nós vamos agora para o nosso intervalo, mas voltamos rapidinho agora. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Uma boa noite a vocês que hoje vieram aqui ao Teatro da Record. A você que está em casa, muito boa noite. E aí, gostou disso. E aí, gostei muito. Olha. Obrigado. Júnior é te amo! Obrigado. Júnior é te amo! Quanto foi que você apostou? 30 mil. Uma aposta muito alta. Conta pra ela o que ela precisava fazer. De todos os choques, eu teria que levar menos choques. E eles mais. Você levou quantos? Eu levei dois. E eles levaram? Três. Tá compreendendo! E quem vence a primeira temporada do Canta Comigo é... Débora Pinheiro! Olha, o ano passado foi uma alegria ter lançado esse programa, que é um sucesso no mundo inteiro. Canta Comigo! Poderosos sem igual! Hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. Muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo que tinha que ser. É simples assim. Eu quero agradecer aos colegas com quem convivi. E vou com certeza sentir muitas saudades. Eu queria também agradecer especialmente a minha equipe, que incansavelmente trabalhou para realizar as mais loucas ideias e sonhos que surgiram. E principalmente, agradecer a vocês, ao público de casa, que me conhecem, me prestigiam há mais de 30 anos. Olha, sem vocês, eu não seria nada. Então, fiquem com Deus. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.